Muito bem. O tenente de vocês é inteligente, não? É, sim. Costuma errar muito? Não, senhor. Bom, uma coisa eu posso dizer dele. Pode dizer o quê? Ele ensaiou vocês muito bem. Ninguém está chamando, tenente. É que eu queria falar com o senhor em particular. Ah, o que é, sargento? É que eu andei observando o Arruc, escutando e... Bom, tenente, eu acho que o senhor tem que tomar muito cuidado. Por quê? Bom, tenente, ele parece estar muito interessado no senhor. Ele vive fazendo perguntas a seu respeito. E espero que isto não seja irregular, tenente, mas... acho que precisa tomar muito cuidado com ele. Eu observo a expressão dele quando o senhor chega e acho que não tenho o menor respeito pelo senhor. Está bem, obrigado, sargento. Mas vamos andando. Temos a tarde pela frente. Sim, senhor. Mais para baixo, James. Quanto mais apertar, mais segurança terá, James. É... Ah, ah, ah... Is... Est...